O volume de uma caixa é de 405 unidades ao cubo, ou seja, unidades cúbicas. A ideia é manter isto geral. Poderia ser pés cúbicos ou metros cúbicos, ou centímetros cúbicos ou milhas cúbicas, não se sabe. Com estas unidades quer-se manter o mais geral possível. O seu comprimento é x unidades, a largura é x mais 4 unidades e a altura é 9 unidades. Deixem-nos desenhar aqui esta caixa, deixem-nos desenhar aqui uma pequena caixa, de modo a termos uma boa visualização. Dizem-nos que o comprimento é x, vamos chamar isto aqui comprimento, e dizem que a largura desta caixa é x mais 4. E que a altura é 9. Quais são as dimensões da caixa em unidades? Bom, também nos dizem que o volume é 405. Então, o volume é 405. Bom, deixem-me fazer antes de outra forma. Se quisermos calcular o volume, quanto é que será? Bom, seria a largura, que é x mais 4, vezes o comprimento, que é x, vezes 9. Isto é, literalmente, o volume da caixa. Agora, também nos dizem que o volume da caixa é 405 unidades cúbicas. É igual a 405. Agora, resolvemos em ordem a x. O que é que obtemos? Se distribuirmos este x com este x mais 4, aliás, se distribuirmos 9x, deixem-me reescrever isto, isto é a mesma coisa que 9x vezes x mais 4, e isto tudo é igual a 405. 9x vezes x é 9x ao quadrado, 9x vezes 4 é 36x. Isto tudo é igual a 405. Agora, queremos que a nossa expressão quadrática seja igual a zero. Então, vamos subtrair 405 a ambos os lados da equação. Quando fazemos isso, o lado direito é igual a zero, e o lado esquerdo é igual a 9x ao quadrado mais 36x menos 405. Agora, existe algum fator comum a estes números aqui? Bom, 405, 4 mais 0 mais 5 é 9, então isto é divisível por 9. Então, todos estes são divisíveis por 9. Vamos apenas descobrir aqui ao lado quanto é que é 405 a dividir por 9. 40 a dividir por 9, 4 vezes 9 é 36. 36 para 40 vão 4 e baixamos o 5. 45 a dividir por 9 é igual a 5. 5 vezes 9 é 45 e dá resto do zero. Então, é igual a 45. Então, se colocarmos aqui um 9 em evidência, obtemos 9 vezes x ao quadrado. Aliás, ainda melhor, não temos que tirar sequer o 9 para fora. Se pensar melhor, podemos dividir ambos os lados desta equação por 9. Se é possível dividir todos os termos por 9, não irá alterar a equação. Estamos a fazer a mesma coisa a ambos os lados da equação que aprendemos há muito tempo. É uma maneira muito válida de fazer. Então, aqui obtemos x ao quadrado. Se apenas tivéssemos esta expressão aqui e se alguém dissesse para a fatorizarmos, então teríamos que colocar um 9 em evidência. Mas, porque isto é uma equação, é igual a zero, vamos apenas dividir tudo por 9. Isso irá simplificar bastante as coisas. Obtemos x ao quadrado mais 4x menos 45, é igual a zero. E agora, podemos tentar fatorizar isto aqui. Isto encaixa naquele padrão onde temos um coeficiente principal 1. Então, não temos que fazer a fatorização por agrupamento. Temos apenas que pensar em dois números, em que quando faço o seu produto, obtenho menos 45, e quando faço a sua soma, obtenho 4. Estão separados por 4 unidades. Um tem que ser positivo e o outro negativo. Os seus valores absolutos têm que estar à distância de 4 unidades, porque quando fazemos a soma, na realidade estamos a fazer a sua diferença, porque um deles é negativo. Então, vamos pensar sobre isso. Quando temos 9 e menos 5, acho que isto irá funcionar, ok? 9 mais menos 5 é igual a 4. E quando fazemos o seu produto, obtemos menos 45. Então, temos x mais 9 vezes x menos 5 é igual a zero. Apenas fatorizamos isto. E já vimos isto anteriormente. Se tivermos dois números, quando fazemos o seu produto que é igual a zero, isto significa que pelo menos um destes números tem que ser igual a zero. Então, isto significa que x mais 9 tem que ser igual a zero, ou x menos 5 tem que ser igual a zero. Se subtrairmos 9 desta equação, obtemos que x é igual a menos 9. Ou, se adicionarmos 5 a ambos os lados desta equação, obtemos que x é igual a 5. Então, são ambos os valores possíveis de x. Então, a caixa, se fizermos x igual a menos 9, bom, x igual a menos 9 não funciona, porque se tivermos aqui um menos 9, iremos ter uma caixa que terá uma largura de menos 5, um comprimento de menos 9 e uma altura de 9. Se estivermos a falar da nossa realidade, não é possível, não temos distâncias negativas como estas. Isto não pode ser o comprimento e a largura. Então, x igual a menos 9 não é apropriado para este problema, porque neste problema temos que ter dimensões positivas. Então, vamos ver o que é que acontece com x igual a 5. Se x for igual a 5, mais 4 é igual a 9. E esta dimensão aqui será 5. E vamos verificar que isto tem um volume de 405. 9 vezes 5 é 45. vezes 9 é, de facto, 405. Descobrimos isso aqui anteriormente, que 45 vezes 9 é 405. E acabamos!